E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online e a Rockstar já começou a liberar alguns veículos né, como ela sempre faz aí nos DLCs, ela libera aqueles no dia e depois vai liberando toda terça-feira um veículo até o próximo DLC, então tem muito carro pra sair E já vou te avisar aí galera, os carros que vão sair aí não são legaizinhos não, tem muito carro simples né, bom, é seguinte, você tá jogando GTA Online aí no PC, precisa de grana pra investir, cara, só pra você ter noção, pra você ter esses veículos aqui, você tem que comprar duas coisas, a primeira é o complexo e o segundo é esse avião aqui ó, pra tunar Os outros veículos, aí você vai poder comprar jetpack, o tanque, o carro voador e coisa parecida, enfim, vai na descrição, ShakeMods, pacotes de até 20 bilhões se eu não me engano, dá uma passadinha lá e se você achar agradável, só adquirir Seguinte galera, um carro clássico aí, a Rockstar acabou trazendo novamente pro jogo, mas eu vou dar aqui minha opinião e vocês vão ver aí a tunagem do carro, se compensa ou se não compensa comprar Se eu fosse você, eu não compraria, é um carro que a gente costumava ver ele no GTA San Andreas e aí a Rockstar veio e trouxe ele de volta, mas olha o precinho dessa criança mano, 650 mil velho 650 mil, tá valendo aí esse carro, ó, esses dois aqui são novos também, ó, mas esse aqui foi o que saiu na terça-feira Então o carro aí do GTA San Andreas, eu lembro que ele tinha uma customização, é, que eu sempre gostava de pegar ele, que dava pra dar uma tunadinha no jogo Deixava ele bonitinho, diferenciado, mas na minha opinião malandro, aqui no GTA 5, em relação aos outros carros, esse aqui não tá valendo muito a pena não, ó, 650 Olha só galera, quem lembra desse carrinho aqui no GTA San Andreas? Olha ele de volta Caraca moleque, vamos tunar ele Você só pode levar o Tecno Pickup Surgeon em veículos armados pessoais para... Hã? Você só pode levar? Ah tá, não dá pra tunar aqui dentro não, ó Ah, é sacanagem, maluco Tem que ir lá na oficina Vamos tunar ele aqui então, pra ver o que tem pra esse carrinho É um BMW, né? Pode lançar aquele BMW antigo Ó, para-choque Nossa, tem esse adesivado, mano Hum, esse aqui é o último, né? Ele vai ficar meio esportivo, hein, velho Ah, ele não fez sentido nenhum O último de adesivo? Ah, eu não gostei não, é o traseiro, hein, cara? Deixar esse aqui mesmo Esse aqui É, ó, que vai ficar meio um carrinho de rally, ó Motor Vou colocar aqui Escapamento Beleza, para-lamas Meu Deus Dá pra deixar ele todo adesivado, velho Grade do radiador Vamos colocar isso aqui Capô Dá pra deixar ele todo assim Mas eu não quero deixar ele adesivado, não Eu quero deixar ele meio clássico, tá ligado? Já é um carro clássico Eu vou deixar mais clássico ainda Ah, esse aqui acho que eu vou botar um neonzinho, mano Não costumo colocar nos outros carros Esse aqui vale a pena Por enquanto eu vou deixar assim Depois eu vou mudar Ó, tem estampa Vai, vai parecer um carrinho de rally, velho Vamos ver as estampas que tem pra ele Ó, essa aqui, mano Que louca Ó, essa aqui é da hora, hein Dá pra colocar aqui um Predador do Drift Aí sim Vou botar um vermelho Vai ficar combinando com os dentes ali Aê Aê, malandro Colocar, ó, maluco É... Teto É que não ia combinar com aquele par... Ué Não, como ele é um carro de Drift Eu não vou botar essas paradas aqui Que vai parecer... Colocar isso aqui Vai parecer... Como é que fala? Olha lá, ó Esse aqui ficou legal Spoiler Deixa eu ver qual spoiler fica bom Vamos colocar um assim, ó Não tão alto Ó, esse aqui ficou legal Não ficou tão alto Aquele lá ficou absurdo, mano Mas vamos botar esse absurdo aqui de Drifting Suspensão Suspensão Transmissão Turbotrol pro bichinho Será que ele é bom no Drifting? Rodas Esportivas Cromada Caraca, moleque Caraca, moleque Ele vai custar aí quase um milhão A customização dele Eu gosto dessa roda Acho da hora Vai ser quase um milhão Dá pra botar uma rodinha vermelha, né? Vocês acham? Vamos ver como é que vai ficar com uma rodinha vermelha É... Cor da roda Deixa eu ver Não é ali, pô Passei rápido Rodinha vermelha Ah, mas esse vermelho tá muito escuro E... Dizinho do pneu Melhorias Fumaça Vermelho Não coloco, mas Essa vez vou pôr Dá até pra depois que a roda ficou vermelhinha Pra gente ver outras, ó Que aí dá mais Dá mais destaque Essas rodas aqui tá meio curto Pra esse tipo de carro assim Mais clássico Mas vamos deixar essa daqui Galera, ó Carrinho Ficou até que mais ou menos Mas aí Vai pagar um pouquinho caro, mano Vai pagar um pouquinho caro Nesse carro Primeiro eu vou sair daqui Pera aí Vou sair do veículo Mas é aquilo, né, mano? É questão de gosto Se você tiver dinheiro Até compensa Olha aí Será que dá pra fazer uns drifting com ele? Seria legal se ele fosse customizado lá na... Eu não sei, né, se ele é Mas... Acho que ficaria legal se ele fosse customizado na Benny, né, mano? Na Benny's Então vamos lá Vamos testar ele aqui Dar umas driftadas Aí, mano Aí, ó Você que curte fazer uns drifting, ó Tem que ter... Tem que ter... Eu não sei fazer no online, cara Uma vez eu tentei fazer A galera ficou até dando uma riteada Ai, cacete Essa viradinha Sempre tem um carro que entra na frente, né? É, ó Dá pra brincar, galera Dá pra dar uma brincadinha aí Você que curte Eu não sei se ele é o melhor Tem um carrinho aí Que a galera costuma fazer Drift com ele Vamos ver se a gente consegue virar ali Aí, dá sim, mano Dá pra fazer sim Dá pra dar uma brincadinha com ele Bom, então isso aí é um carro clássico Né? É... Aí você só pode tirar as suas conclusões Se vale a pena comprar 650 mil Fora customização Vai ficar um pouquinho mais caro Tem até umas estampinhas daorinha Bonitinha Pra ele Dá pra deixar ele aí no modo rally Ou do drifting É, dá pra fazer Dá pra dar uma brincada, ó Quem manja Quem manja tá ligado nos Paranauê Que dá pra fazer Mas é isso aí, galera Novo carro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Clica aí no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Esse poste aqui é de adamante Que normalmente eles quebram E... Nossa Tô mandando mal aqui no Drift, hein Bom, é isso aí Fui!